Fala, galerinha! Halitose, mal-alito, alico de boca de urugu, de fóssia, de fossa, aquele mal-alito. Às vezes quem tem, nem sabe que tem, ou sabe, mas tenta lá mastigar um cravo, estomar o dente correndo, mas às vezes muito vem do estômago, mas lembrando, gente, que o intestino delgado é lá embaixo, não vai refletir. Geralmente é, sim, falta de higiene bucal, tá? Compra aquela pazinha que limpa a língua, sempre limpa a sua língua, uma boa pasta de dente, fio dental, um bom enxaguatório bucal ajuda, sim, mas com o tempo que você fica sem comer, seu estômago realmente fica sem comida, o certo se você comer de 3 em 3 horas, começa a dar aquele hálito ruimzinho, mas a gente tem aquele bafo bravo de bactéria. Então, te indico aqui, ó, lente filhos de magnésio, tá? Fez a escovação higiene de manhã? Em jejum, uma colherinha. Ah, Maurício, mas ele vai fazer o ir no banheiro? Também é bom ir no banheiro, tá, pessoal? Também é bom para as axilas, mas o assunto aqui é mais bafão, bafo de gambá, né? Então, bafão de gambá, pessoal, aí quando você for dormir também, faz a sua higienização, escova a sua higiene na hora de dormir, toma a colherinha, a colherinha é pequena, aquela de chá, tá? Pouquinho, só um pouquinho, para ajudar nessa acidez estomacal, que às vezes muitas coisas também é do estômago, tá? E ele previne essa bactéria, fica na boca esse incômodo. Então, leite de magnésio, Philips. Gostou? Me segue para mais vídeo, Maurício da farmácia.